Mulecada, ninguém tá entendendo nada né tio, o volante do lado direito, mano, isso mesmo Tô dentro de um Skyline tio, R34, nervoso do meu brother tio, vai mano Infelizmente esse carro não vai andar hoje no evento tio, ele tá dando news bellzinho aí Tem hora que ele fica bom, tem hora que ele não tá bom ainda, tá em fase de teste, o grego tá acertando Mas mano, só desse carro tá aqui tio, e eu tô com a chave dele aqui, mano, é incrível cara Vou mostrar ele por fora pra vocês terem uma ideia Já vi que você já chegou estragando tudo já Firmeza ou não? Firmeza mano, vamos mostrar seu carro lá, vamos lá Não, não, vem cá Esse carro é só bonito de longe, rapaz Ele é feio de longe, mas de perto parece que tá longe Mano, vocês não tem ideia tio, olha o que o Juninho já aprontou com o carro, mano O Juninho não tem dó de lata não tio, é o verdadeiro cupim de ferro Mano, você acredita que era só a mangueirinha? Olha lá, olha lá, inventando história, olha lá Mulecado, esse ômega aqui é brabo tio, é forte pra caralho Ô, morrinho, é o seguinte, eu só tenho uma coisa pra falar desse carro, cara Me dá uma chave dele aí que eu vou ensinar a você aí como é que faz drift Não Mulecado, é evento aqui hoje, campeonato de som, campeonato de rebaixado, mano Aí tipo a galera do triste pegou a parte de baixo do autódromo Então, mano, não tem muita gente Os que tão aqui, é que tipo, é amigo, amigo de amigo Olha, você vê, tem uma caminhoneta ali, tem um civetezão azul ali Mano, aqui é só tipo, entre amigos, tá ligado? Tem um amegão do nosso amigo, dai Esse chaser, mano, olha que louco, ó Bonito, hein, mano, lindo Esse chaser já subiu soltando fumaça aqui já Aí, mano, segura o evento aí que acabou de começar, mano Tem muita coisa pela frente ainda Vou ver se eu consigo andar com algum carro ali dentro, ali, tá ligado? Mas não na boleia Do lado ali, enchendo o saco ali Mano, segura aí, o evento tá da hora Mulecado, olha esse chaser, tio O volante já é invertido pro lado certo, o lado brasileiro Mano, esse carro aqui é gringo, tio Vocês tem que ver ele andando, mano Ó Brabo ou não? Que louco, mano Esse carro aqui é gringo, tio Gringo, gringo, gringo Ó que louco Chaser Esse carro vem de fábrica com o motor 1JZ, mano O bagulho espirra bonito Mas tem que ver a turbina enchendo e descarregando Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês ele andar Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Ah, de novo essa capa, arranca essa capa daí, caralho Toda hora ele para pra pegar essa capa, meu, meu É, caralho, tira daí Ô, Julinho, para de dar trabalho, meu Toda hora essa capa vai Tá com 08 de pressão, tá? Nossa Caralho, hein, grego Olha, 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 olha Olha, 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 olha Olha, 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 olha O Chino tá corrigindo Olha, olha Olha, olha Olha o Chino, bro, escuta aí o Ron O bagulho é louco, hein, grego Demais da conta Demais, né? Nem faz força, velho Nem faz nem força, né? 08 ali na gasolina, é absurdo E a B minha vai fazer aquele barulho ali Vai, mas É, flutter, ali nem tem que fazer o flutter O teu faz o flutter É porque tem a válvula Pra você escutar um flutter da hora Ainda no ômega do Kyo Dye Que ficou um flutter da hora Do Kyo Dye, hein Olha lá Olha o Chaser vendo Molecada, o sol tá me pegando fogo Mas eu tô aqui, mano Pegando as take da hora pra vocês Segura É só regular, né? Molecada, domingão, mano Ó É um Ranger fazendo drift, tio Que o bagulho tá louco Mas, molecada Tá acabando minha bateria, mano Eu tenho que encerrar esse vídeo aqui pra vocês Mano Foi um dia de mais Tipo, um aprendizado, tá ligado? Tô conversando com muita gente Tô pedindo, tipo, informações, tá ligado? Do que vocês acham de eu fazer na minha BM e tal Mas, mano, tô aprendendo muito Tô frequentando esses lugares agora Tenho vários amigos aqui já, mano Que são meus brothers Faz tempo Mas é isso aí, molecada Finalizo com vocês Com essa Essa obra de arte aqui atrás Aqui, ó É isso aí, mano Muito obrigado Deixe o seu like lá Fortalece a gente no joinha lá É nóis Valeu Falou Fui 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 O que é isso? 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 O que é isso?